Bem-vindo ao Smart Farming Datamars Livestock, com as soluções de detecção de sil e monitoramento de saúde, pesagem autônoma e o monitoramento de cercas elétricas que irão te ajudar em cada etapa do seu processo produtivo. O monitoramento do sil e saúde das vacas auxilia os produtores de leite que procuram otimizar os programas reprodutivos e minimizar os custos de tratamentos. O Active Tags da Trutest melhora a eficiência nos programas de reprodução, sendo um dos mais precisos produtos de detecção de sil do mercado. Usando os dados que coletamos, nós analisamos o comportamento individual de cada vaca, comparamos com o seu próprio histórico e o histórico do seu grupo, permitindo assim realizar uma análise exata e oportuna do sil. Através da detecção precoce de problemas de saúde, nós melhoramos o bem-estar do animal e reduzimos custos associados aos cuidados com animais doentes. A spring de este ano, eu decidi investir com o Datamar de Detecção de Detecção. Os dados são simples e simples, são simples, são simples, são simples e são utilizados. Os dados são utilizados também. talvez 36 a 48 horas antes de nenhum signo visível, qualquer coisa ruim com ele, eu os trouxe e os chequei, um pequeno problema com ele, eu consegui isso em tempo, antes de que esse problema se desenvolva em um grande problema. As informações fornecidas pelo Sistema de Pesagem Autônoma, UOL, para gado de leite e de corte, auxiliam na tomada de decisão para melhorar o manejo de rebanho e das pastagens. Com o nosso app da Tamars Levistock, fica fácil para o fazendeiro transformar os seus dados de pesagem em insights simples, claros e valiosos para ajudá-los na tomada de decisão assertiva. A walk-over weighing system has really benefited our beef operation and our farming operation because it allows us to collect data on weight gains and to identify when they stop gaining weight and make some health decisions and also some performance decisions. But with that also means that we're not overgrazing any of our pastures or our paddocks. The walk-over weighing, I believe, is already giving us some animal health benefits, which is always directly linked to animal welfare. Just even the mothering capacity, knowing that the calves coming across behind their mothers, you can link their mothers up to the calves better, which gives you better genetic decisions. O Fence Monitoring da Trutest mantém o seu rebanho ou plantação seguros monitorando a tensão em diferentes pontos da cerca elétrica em tempo real. Isso o permite focar em tarefas mais importantes com a confiança de saber que você será imediatamente alertado caso algo inesperado ocorra. Para verificar se sua cerca elétrica está funcionando corretamente, você pode acessar os dados da nuvem em tempo real, 24 horas por dia, através de qualquer aparelho conectado à internet, de qualquer lugar do mundo. O Fence Monitoring da Truteste pode ser usado com qualquer energizador e possui gateways e sensores de fácil instalação. It's a tool for us. It's an app on the phone. It's probably the part that's used all the time. And on this farm, we've got nine nodes set up across the farm that monitor one to two paddocks at a time. And if there is a drop in performance of the fence in output, it's then notifying us through the phone app. So peace of mind has been the main reason for adopting the monitoring system. It doesn't matter where we are in the world, we know what's happening at home. We've only had it running for about six months now and already I've seen some huge benefits from it just until I'm saving.